Olha o galinheiro Bruno, olha a gordura da Nina aí, olha o galinheiro, olha o cheiro do porco que eu fiz hoje, olha o cheiro do porco que eu fiz aí também, lá de baixo. Olha o cheiro do porco, olha o caju, olha o tamanho desse carneiro que essa carneira criou, olha o tamanho do cabrito, olha o tamanho, é ratinho, olha o tamanho do filhotinho que ela criou. Olha o cheiro do porco. Olha o cheiro do porco. Olha o cheiro do porco. Olha o cheiro do porco.